A CIDADE NO BRASIL 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 E coloco o coração Eu sempre sempre diga Rádio no Mickey antes de ir Eu sempre não me reduced, não Eu sempre não me despertou O que você viu com o que está? Quem não fala quando foi muito melhor O que você viu com o que está? Tudo o que você viu com o que está? Eu sempre sempre estou Eu sempre estou, eu sempre estou Eu sempre estou, eu sempre estou O que é isso? Amém. 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 Amém.